Ah, eu não vi que tava gravando, e é mais uma coisa de neném fofinho, ele fechou tanto o meu cabelo, e são três horas, eu disse que ia fazer duas, eu me lembrei, eita, quase eita, mostrando mais um vídeo de bebês, esse é o mesmo, Rodriguinho, diz oi, tinha que chegar aí, sim, isso, oi, oi, oi pessoal, esse é o meu dentinho, olha, só, não morde, rodriguinho, rodriguinho, um vídeo de bebês, eu disse vídeo de bebês, então só posso me mostrar um vídeo de, sai daqui, é o meu precioso, hum, tô de olho, é mais uma coisa, 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 é só a Raiza, o Rodriguinho é menino, já terminei, chamei, chamei, desliga isso aí.